Oi gente, tudo bom com vocês? Me chamo Larissa Azevedo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Já vai se inscrever no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação Deixa o like e me segue lá no Instagram que é Larissa Azevedo Underline OFC Vou deixar passando aqui embaixo E no vídeo de hoje, hoje é dia das mães e eu tô indo lá pra minha mãe agora, tá? Vou lá fazer um almoço pra ela e vou passar o dia lá com ela e vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês gostem Agora eu tô indo no mercado, na verdade, que eu vou comprar lá os ingredientes e do mercado eu vou pra minha mãe E chegando lá eu mostro pra vocês Gente, cheguei aqui na minha mãe, nem mostrei a hora que eu cheguei porque eu cheguei e tomei café Já estamos até aqui, ó, bebendo e minha mãe já foi ali se arrumar pra aparecer Gente, eu gravei um vídeo no Stories com a minha mãe dançando Ela se arrumou todinha só pra aparecer no Stories, vocês acreditam? Não, 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 mentira, tá todinha de roupa Se arrumou assim, soltou cabelo, botou um short, uma blusa E foi a maior luta pra postar um vídeo, tá? Porque nenhum ela quis, ela só quis o que eu postei lá Oi, feliz dia das mães Minha mãe, gente Não parece nada comigo, mas é minha mãe Feliz dia das mães pra todas as mamães que me assistem Pra as mães das meninas que me assistem também Um ótimo dia pra vocês O vídeo não vai ser em tempo real, né? Porque eu vou postar esse vídeo amanhã, né? No caso, segunda-feira Mas sintam-se abraçadas por mim Gente, eu vou começar a preparar o almoço, tá? E eu vou fazer um fricassê Que minha mãe adora, então eu decidi fazer um fricassê pra ela E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei e como é que eu vou fazer Comprei peito de frango sem osso, tá? Que tem 1,2 kg Tá sem um negocinho aqui, mas eu pesei lá, é 1,2 kg Aí eu comprei 200 gramas de mussarela Comprei creme de leite Requeijão Milho Batata palha Molho de tomate Leite Tomate Comprei 2 que vai ser 1 pra salada e 1 pra refogar o frango Cebola E alface pra fazer uma saladinha Gente, vou começar a limpar o frango E cortar pra botar na panela de pressão pra ele cozinhar Comprei Comprei Vou colocar um cubinho de caldo que nó E vou botar um pouquinho de sal também Mas aí depois eu acerto o sal Quando eu estiver refogando o frango Eu acerto melhor o sal É mais pra cozinhar mesmo e já dar um gostinho A minha mãe tá esquentando água Vou botar aqui e vou deixar na pressão por 15, 20 minutinhos O frango, gente, já cozinhou Ainda ficou um pouquinho de caldo que nó aqui Vou tirar E pra desfiar, eu só tampo a panela Essa panela de pressão aqui da minha mãe é muito, muito grande Vai ser o ó, mas tudo bem Aí eu tampo e sacudo ela Aí desfia tudinho Gente, pra que academia? Tamo, tô de tanto sacudir Mas desfio, ó Ficou bem desfiadinho Gente, desculpa o barulho, tá? Porque a máquina tá ligada O vizinho escutando música Hoje é feriado Então tá todo mundo agitado Mas é sobre isso, ó Franguinho desfiado Agora eu vou dar uma refogadinha nele E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto